E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor Até o amanhecer Todos me conhecem, mas não sabem nem de onde eu vim, nem ganhei saber Pra quem já me conhece, eu me esclareço, meu sistema é assim, eu vou logo em ser E calça apertada, dinheiro no bolso, não ligo pra nada, me chama de louco, eu quero é curtir, divertir, eu quero é viver E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar Pode vir, pode vir E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor Até o amanhecer Todos me conhecem, mas não sabem nem de onde eu vim, melhor nem saber Pra quem já me conhece, eu me esclareço, meu sistema é assim, eu vou logo em ser Calça apertada, dinheiro no bolso, não ligo pra nada, me chama de louco, eu quero é curtir, divertir, eu quero é viver E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em pegar sem se apegar E se quiser um tal figante, um baladeiro tão romântico que só pensa em fazer amor Até o amanhecer Valeu, Bia, só segue! Pode vir, hein, bom de sertanejo!